Olá a você que acompanha o canal, nesse vídeo vou estar tentando explicar para vocês o recurso e efeito, vamos dizer assim, chamado de Normal Map. Esse recurso já vem lá de trás, os mais antigos, vamos deixar a idade para lá, conheciam mais esse efeito como Bump Map. Ele pode ser ainda utilizado hoje, mas a diferença básica do Bump para o Normal Map é que o Bump Map não te dá uma precisão no que seria relevo e profundidade. O que seria isso? Imagina que você está jogando um jogo, eu até mostrei no outro vídeo do canal do Homem-Aranha, onde você tem uma parede e tijolinhos, uma parede de tijolinhos onde você tem a junção, o reboco desses tijolos. Esse reboco teria que ser para dentro e os tijolos com relevo para fora. No Bump Map, isso pode acabar invertendo dependendo da iluminação e do ângulo que você estiver, não deixando um efeito tão legal. Já no Normal Map, ele te dá referências de sombra, luz, profundidade e relevo numa única imagem. Então, mesmo que você mude os ângulos ou a direção da luz, ele ainda vai mostrar o que é tijolo para fora e o que é reboco para dentro, dando um efeito muito legal, deixando o jogo muito leve, mesmo utilizando esse tipo de recurso, aonde você, lado a lado com a parede, você consegue ver que não tem volume, mas no ângulo um pouquinho fora você acha que o tijolo está saliente, que é polígono por polígono e é um efeito bem legal. Isso aí a gente via nos jogos antigos. Um jogo que usava muito disso era o Crysis 2, tá? Aonde você tinha colunas de tijolinho, paredes de tijolinho, aonde você, no ângulo, acabava vendo aquele efeito e ficava muito bacana mesmo no jogo. E, às vezes, você pode ter se perguntado como que isso é sem o efeito e com o efeito sendo aplicado no modo em que eu consiga visualizar. É isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, utilizando o bom e o velho Blender, tá? Eu vou mudar aqui para o nosso Blender. Eu estou aqui pegando carona do Homem-Aranha, que afinal de contas saiu para o PC e está um jogão, mas aqui eu tenho, tá? Um objeto, um trabalho aqui do Homem-Aranha, mas nada assim absurdo, tá? Mas só para vocês entenderem, tá? Então aqui, a primeiro modo, eu tenho a parte com textura, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ele não está com nenhum efeito, vocês podem ver aqui. Eu vou deixar na parte mais ou menos de renderização do programa para que vocês vejam, olha. Ele não tem nenhum tipo, olha o Ray Tracer lá no cantinho, que bacana. Ele não tem nenhum tipo de volume, tá? E isso não pesa para o equipamento processar, por quê? É uma ilusão, não é algo real, não está acontecendo ali de verdade, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que esse Homem-Aranha aqui vai ficar. Eu vou renderizar ele aqui rapidinho para vocês, para que vocês vejam que ele não tem nenhum tipo de volume na roupa dele, tá? É liso, parece um plástico, tá? E vocês vão ver a diferença que isso vai ficar e o efeito que isso vai dar na textura final com volume. Cada costura dessa parece que tem um relevo, que é emborrachada, fica muito bacana. O que deixa os jogos bem, mas bem legal visualmente, tá? Então aqui vocês já viram que não tem volume nenhum, eu vou cancelar porque eu tenho que fazer 4096 samples e eu estou ainda no 400, embora vá mais rápido, mas não precisamos, tá? Então, ele está aqui, eu vou vir para o shading, tá? Esse vídeo aqui não vai ser demorado, tá? Só para vocês verem. Por exemplo, eu estou aqui com o nosso Muranha, o Miranha, e eu vou dar aqui o primeiro efeito. Aqui eu estou em uma parte do Blender que é chamado sombreamento, o shading, que nada mais é do que uma coisa que você utiliza nos jogos. Por exemplo, você tem uma engine gráfica, seja ela o Wii ou o proprietário de outra empresa, mas ele tem os comandos onde você aplica de forma automática os efeitos, seja ele de textura, de reflexo e por aí vai, tá? Quem mexe um pouquinho com programação e com software de engine gráfica sabe do que eu estou falando, tá? Mas para vocês verem aqui como é bem bacana o que vai acontecer. Aqui eu estou com todas as texturas já ligadas, para a gente não perder tempo, mas vocês veem aqui que eu não tenho nenhum tipo de volume, tá? Não tenho volume nenhum. Então eu vou primeiro fazer o volume aqui no corpo dele, tá? Só para que vocês vejam. Aqui eu estou com o Normal Map ligado e tenho aqui o relevo, tá? Quando eu tirar dessa parte de normais e colocar em altura, olha como que fica bacana. Olha para isso aqui, pessoal. Olha a diferença que já deu aqui na roupa dele, tá? Eu vou tirar aqui com e sem o efeito só para que vocês vejam. Normal Map, sem nada de relevo. Normal Map com relevo. Não fiz nenhum tipo de ajuste no polígono. Eu não fui lá no polígono e dei volume, dei textura, dei costura, não fiz nada. Simplesmente usei um recurso de efeito visual que seria o Normal Map. Vou fazer na máscara aqui agora para vocês verem, tá? Vou selecionar aqui. Também vou mudar aqui embaixo aqui para altura, tá? Todo esse processo que vocês estão vendo aí, eu já tinha feito com aplicado textura, aplicado cor, tá? Eu já fiz todo o trabalho só para mostrar esse efeito para vocês, tá? Que é bem bacana mesmo e está bem legal no Homem-Aranha também, tá? Então volto aqui para a altura, tá? E pronto. Tenho aí a máscara do Miranha, totalmente emborrachada, com relevo, tá? Parece que eu vim aqui com a mão e fiz um por um aqui e não fiz, tá? Isso é só um efeito visual, tá? E com o sombreamento aqui ele me dá a sensação de que tem profundidade, onde tem que ter profundidade. E relevo, onde tem que ter relevo. Por exemplo, aqui os vincos nessas costuras aqui da roupa dele, ó, parece que está para dentro. Mas na verdade isso aqui é liso, tá? Vou tirar novamente o efeito aqui, ó, só para a gente ver. Aliás, eu vou só diminuir aqui, ó. Está vendo, ó? É liso, ó. Não tem nada, está vendo? Tirei todo o efeito. Não tem um volume, um efeito de polígono. É simplesmente visual na textura. Isso faz com que o jogo tenha uma bela aparência, sem pesar, para o hardware fazer todo o processo de renderização na hora do jogo. Eu vou mudar aqui para a parte de layout, tá? Só para a gente ver ele aqui. E está aqui o nosso miranha totalmente renderizado com normal map e com um volume muito, muito bacana. Então é isso aí que alguns jogos estão utilizando, tá? Fica muito legal. Eu acho que todo jogo devia utilizar esse tipo de recurso, porque dá um volume muito bacana para as texturas. E eu acredito que 99% dos jogos o utilizam, né? Tirando aí, né, alguns jogos meio desenho animado aí que o pessoal gosta de tiro. Vamos deixar para lá. Mas eu não gosto, tá? Se você gosta, ok. Goste daquilo e não importa o que os outros pensam. Eu não gosto, então também respeito. Eu vou deixar para lá a palavra que eu queria usar, mas está aí. E lembrando que o Raytrace está aqui, ó, no prédio do Stark aqui, ó. Tá? Bem bacana, pessoal. Eu vou renderizar aqui, ó. Vou colocar na visão da câmera. Vou renderizar mais uma vez para a gente poder estar vendo como fica. Agora eu vou deixar até o final? Acho que sim. E prontinho. Ele fica com todo o efeito na roupa como se tivesse volume, tá? Então, isso aí é o Normal Map. Deixa eu voltar aqui para o nosso OBS para a gente terminar aqui, tá? Prontinho. Tá, pessoal? Um vídeo rápido só para você entender o que é o Normal Map nos jogos. Um efeito bem interessante. Não pesa para o hardware, mas que dá para o jogador uma sensação visual muito, muito bacana. Tá? Mais um vídeo aí do canal. Se vocês curtiram, gostaram do conteúdo, deixe um like. Se possível, se inscreva se não for. Compartilhe para ajudar o canal, para a gente poder estar evoluindo. Inclusive, a minha câmera deu uns 30 crashes antes de eu conseguir concluir esse vídeo. Eu preciso trocar de câmera. Tá? Eu ainda uso o mod do Kinect que eu fiz. E... Enfim. É isso, tá? Pessoal, muito obrigado. E como eu digo nos nossos vídeos, a gente se vê nos multiplayer da vida. Fica com Deus. Fui! E como eu digo nos nossos vídeos, a gente se vê nos nossos vídeos, a gente se vê nos nossos vídeos.